Música E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, desejo a todos um ótimo início de semana Confira agora a programação de lives pra hoje Segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021 Se faltou alguma live, claro que você pode escrever nos comentários Sem mais telão, confira agora as lives de hoje E às 14 horas no YouTube Aula Super Live, sétima virada sustentável de São Paulo 2021 No YouTube às 14 horas E a partir das 15 horas no podcast Aula Super Live com vacio e sensação A partir das 15 horas galera, bate papo e música A partir das 15 horas no podcast E ainda, vai rolar também no Multishow TVZ galera, temporada Juliette Juliette recebe Pedro Sapaio A partir das 18 horas e 30 no TVZ Multishow, você não pode perder Então isso galera, são as principais lives de hoje Segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021 Se faltou alguma live, claro que você pode escrever nos comentários Com o nome do Artística, pra todo mundo ficar sabendo Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Deixe seu like para fortalecer E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo